Mano, antes de mais nada aqui, velho, eu fiz um post aqui na aba comunidade do canal e eu preciso que vocês vai lá ver, fechou? Não vou nem mostrar aqui porque é bem importante, então vai lá ver, demorou? Mas enfim, mano, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e é o terceiro dia de vídeo aí todo dia, né mano? Tô me superando aqui, velho, cê é louco, tio. E bom, no vídeo de hoje aqui a gente vai fazer uma coisa que um inscrito comentou em um vídeo aí, se eu achar o comentário dele, vou tá colocando aí na tela pra vocês verem. Ele comentou pra eu colocar o Saitama pra lutar contra todo mundo aí, né mano, no Mugenzinho, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, só que eu vou fazer uma alteração, mano. Eu vou colocar o Saitama pra lutar contra o universo de Jujutsu aí e como infelizmente nesse Mugen que eu vou usar o Jujutsu Kaisen não tem tanto personagem assim, eu vou ter que fazer as lutinhas MD3, ou seja, uma MD3 contra o Goji, uma MD3 contra o Itadori. E por fim aí, vou colocar ele pra lutar contra o Sukuna, mano, porque agora tem o Sukuna separado nesse Mugen, beleza? Mas enfim, mano, não vou ficar enrolando muito, porque eu quero postar esse daqui hoje ainda, eu quero manter essa ideia aí de postar vídeo todo dia, então não vou ficar enrolando muito não. Então só bora lá pra dentro do Mugen, mano, bora lá. Então já estamos aqui dentro do Mugen e aqui tem três Saitamas, velho, só que eu tô ligado que esse daqui é o mais forte, apesar de ter esse daqui que parece ser brabo pra caralho. Esse do meio aqui é o mais forte, esse magrinho aqui, todo franzino. Então já vou colocar ele aqui e do outro lado vou meter aqui, ah, e aqui ó, lembrando que aqui foi adicionado o Sukuna, mano, então ele tá separadinho aqui, bonitinho aí pra ser o boss aí, né mano, o, 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 sei lá, o final boss aí, beleza? Então primeiro aqui, mano, na moral, cês tá ligado que o Goji é hype, né mano, então vou colocar o Itadori aqui primeiro pra lutar contra o Saitama e bora ver lá o que que acontece, mano. Vou deixar o Goji aí pra, sei lá, ser a semifinal aí, lembrando que não é um torneio, óbvio, então bora lá, mano. Beleza? Nossa, caiu um mapa muito escuro, velho, não sei se isso vai tá legal no vídeo não, mas enfim, bora lá e o Saitama já começou como? Já começou brincando com o Itadori já, ó, ó, mano, eu tô ligado que, nossa, eu tô ligado demais que o Saitama é muito forte, velho, olha isso, velho, já foi a vida, mano, ainda bem que é MD3, ainda bem que é MD3, senão ia acabar isso daqui muito rápido, olha só, olha só, olha a vida do Itadori já, mano. Beleza, ele conseguiu tirar um pouquinho de vida ali, eu pensei que ia ser perfect, mas, mano, não tem como, velho, carecudo, desgramado, olha isso, velho. Opa, nossa, tomou uma joelhada na careca ali, hein, mano, cê é louco, tio. Tá recarregando aqui agora, nossa, tomou uma facada na cara, mano, sei lá que foi aquilo ali, velho. Opa, ultou, não pega, pegou? Pegou, meu Deus, velho, que roubado, pega o mapa inteiro, mano. 1x0 pro Saitama e ele sentou, olha lá, parece até que ele tá sentando em cima daquela pedra escura ali, velho, meu Deus. Bora pro segundo round aqui então, mano, bora ver quem que vai ganhar Saitama, na moral, velho, é hype demais, olha isso, velho, olha isso, velho. Ele brinca com os caras, olha, carequinha, vagabundo. Ah, pensei que ia dar um poderzão foda, hein, perfeito nada, hein. Beleza, agora pegou ele no cantinho ali, nossa, até sumiu ali, velho, esse cantinho aí não é muito bom pro vídeo, hein, mano, porque os caras... Ai, caralho, deu um punho divergente ali, hein, mano, cê é louco? Ah, esse cantinho aí não, velho, essa pedra tá tampando aqui no vídeo. Mano, esse mapa tá muito escuro, velho, deve tá horrível no vídeo aí, né, velho, mas enfim, mano, não tem problema não, porque eu acho que isso daqui vai acabar... Caralho, o Itadori agora reagiu, eu ia falar que ia acabar muito rápido, velho. Ó, punho divergente, tomou facada, mas, mano, não tem como não, velho, olha a força desse careca, meu Deus do céu, velho. Beleza, o Itadori agora foi pra cima, já tomou, já, já ficou tranquilo, já, já toma um pra ficar boneco aí, acabou, né, mano, acabou, não tem nem como, é um soco do... Caralho, ele virou o Sukuna, ele virou o Sukuna, caralho, toma, acabou, não adiantou de nada ele virar o Sukuna, mano, bora lá pro Gojo então, mano, só bora. Mano, cês viram lá, né, velho, esse Saitaminha aqui magrelinho é forte demais, velho, não tem como, velho, então vamos botar ele aqui agora contra o Gojozinho, cadê o Gojo, cadê o Gojo, o Satoru Gojo aqui, mano. E na moral, cês tá ligado, eu já fiz, sei lá, três ou dois vídeos com o Gojo, mano, cês tá ligado que ele é muito forte, mano, ele é muito roubado, tá ligado? Mano, eu só vi ele perder pro Goku Super Saiyan 5, assim, e pro Naruto, né, mano, eu acho que pro Luffy também ele perdeu, eu não me lembro agora, mas eu acho que... é, ele perdeu pro Luffy, lembrei, lembrei. Mas tirando isso, cês tá ligado que ele é hype, né, mano, então eu espero que aqui dê uma luta muito boa, então bora lá, velho. Ó, agora caiu um mapa bonitinho, caiu um mapinha claro, na moral, quando o Gojo tá assim, mano, já ficou todo hypado, cê é louco, tio. Beleza, já começou tomando já, já começou tomando, nossa, quando ele recarrega, olha isso, dá um barulho muito alto aqui no fone, cês não tá ligado. Beleza, ativou o bagulho intangível dele, ó, se o Saitama... ué, mano, o Saitama tá brincando ali, os dois tá brincando, que que é isso? Tomou, tomou. Tomou, nossa, ali é isso, meu... mano, caralho, deu hit kill. O Saitama deu hit kill, velho, meu Deus do céu, velho. Que careca desgraçado, velho. Cê é louco, ele deu hit kill no Gojo. Toma, vazio roxo agora. Pegou, hein, mano. Esse golpe dele é hype, mas na moral, que hit kill foi aquela ali, velho. Meu Deus do céu, velho, cê é louco, o cara é com vagabundo, cê carequinha, velho. Toma, toma, dá muito dano isso daí, velho. Só que eu acho que o Saitama defendeu, hein, mano. Ah, não, é porque dá 900 hits, eu esqueci, velho. Gojo, ele vai dar outro poder ainda, ó. Ó, ixi, tá tomando soco lá pro Saitama. Caralho, que que tá acontecendo, meu Deus? Mano, mano, só sei que o Gojo tá batendo ali junto com o poder dele. O Saitama tá sendo estourado ali, ó. Ó, cê é louco. O Gojo tá puto. Acostou nele, tomou. Nossa, vai solar o Saitama, velho. Vai dar perfect. Ó, tomou. Matou, velho. Puta que pariu, velho. Que luta foda. Essa daqui tá foda. Não matou ainda não, beleza? Mano, será que o Saitama busca, velho? Ah, busca nada, hein, mano. Um a um aí, cê é louco, velho. Gojo vingou aí a hit kill. Deu perfect aqui no segundo round. Ó como que ele fica, todo mundo. Cê é louco, hypado demais, velho. Beleza, bora então pro terceiro e último round aqui, na moral, velho. Que lutinha foda essa daqui, velho. Na moral, os caras tá, na moral, alto nível aqui, velho. Nossa, eu falei 50 na moral, mas enfim, velho. Beleza, se encostar nele, ele vai tomar, hein. Ó, dá um TP muito... Nossa, velho. Gojo é brabo demais, velho. Será que ele perde o Saitama, velho? Eu acho que perde, mano. Olha isso, velho. Olha esse careca vagabundo, olha. Nossa, meu Deus do céu. Puxou, toma. Já vai de novo. Nossa, isso dá muito dano, ó. Ah, não pegou. Deu sorte, velho. Na moral, acho que o Gojo vai ganhar, velho. Eu acho que o Gojo, sei lá, ele tá mais hype, tá mais agressivo. Esse Saitama aí tá meio broxante, velho. O Gojo tá agressivão aqui. Ficou puto com o hit kill, mas o Saitama... Meu Deus, agora o Saitama pegou. Aí, tomou. Nossa, matou. Mano, mano. Ah, vai dar hit kill, olha lá. Olha lá, tá carregando, tá carregando. Nossa, eu acho que ia dar. Ele chegou, carregou. Pegou, matou. F Gojo. F Gojo, velho. O cara é que é vagabundo, mano. Ganhou do Gojo aqui, velho. Cê é louco. Bora lá pro Sukune, então, velho. Mano, que luta da hora foi essa, velho. Meu Deus, o Saitama deu hit kill no Gojo. Depois, sei lá, o Gojo ficou puto. Buscou o segundo round, mas o terceiro ali deu no finalzinho ali pra ele, hein, mano. Cê é louco. Quase que o Gojo ganha do Saitama, velho. Mas, enfim, já vamos colocar ele aqui. Agora é contra o Sukuna, mano. Eu nunca testei o Sukuna aqui. Eu vi só um pouquinho dele em um vídeo aí no YouTube, né, mano. Porque eu gosto, sei lá, de ter as primeiras impressões. Então, eu não assisto muito. Mas, dizem que ele é forte aí. Então, já vamos colocar ele aqui. E bora lá, velho. Na moral, mano, na moral, tô hypado aqui pra essa lutinha, velho. Já comenta aí agora. Quem vocês acham que vai ganhar aqui? O Gojo? O Gojo não. Sukuna ou o Saitama? Na moral, a luta com o Gojo foi tão boa que eu tô até... Cê é louco. Tô com ele na mente aqui. Mas, enfim, bora lá, velho. Beleza. Hum, esse mapa aqui me traz lembranças aí, hein, mano. Gojo versus Tobe. Ih, caralho. Caralho. Não, não é possível. Ah, tá. Pensei que... Mano, hit kill. Ah, tá bom. Pensei que ia dar um hit killzado, hein. Ó, beleza. O Saitama agora tá agressivão nessa aqui, hein. Ele entendeu que com Sukuna não se brinca. Olha isso, velho. Olha isso. Ele cresceu? O que aconteceu? Pareceu que tinha... Meu Deus, já foi minha vida dele. Pareceu que ele tinha crescido ali. Vai fazer aquilo de novo. Na moral, até agora ele não usou nada, velho. Não deu um poder, nada. Tá sendo bagaçado aqui pelo careca. Olha isso. Vai tomar Péfric. Ah, não. Já deu um hit kill de dano. Caralho. Expansão de... O que é isso, velho? Ah, pensei que ia dar expansão de... Ah, matou. F. Caralho. Ah, ele cortou o bagulho. Mano, ele cortou o bagulho do Saitama, velho. Meu Deus. Mas eu acho que não tem como não, velho. Esse round aqui já é do Saitama. Já é impossível. Impossível. Cadê ele? Caralho. Entrou no Kamui? Ah, mano. Nossa, olha isso. Já era. Um round já pro Saitama, velho. Careca vagabundo. Olha isso. Chega a brilhar a careca dele. Beleza. Vai começar então o segundo round aqui agora. E meu celular tocando aqui. Dando um barulhinho. Mas... Nossa. Nossa. Deu um, sei lá, velho. Um dash ali, muito monstro ali pra cima do Saitama. Ah, bom. Pensei que o Saitama ia acabar com o Sukuna assim. Até agora ele não usou nada, mano. Cara, isso é louco. Cadê a força do Sukuna aí, velho? Ota porra. Tá aí, ó. Mano, acho que na moral, velho. Ah, mano. Esse golpe de Saitama dá muito dano. Ainda atirou pouco, velho. Pensei que ia atirar muito ainda. Mano, o Sukuna tá fazendo nada, velho. Meu Deus. Para de pular e bate no cara, velho. Ó. Isso aí é quando ele tá recarregando. Beleza. Eu pensei que ia ser um... Morreu. Morreu. Nossa, eu pensei que era o de hit kill lá que ele deu no gold. Mas já era. Olha isso. Meu Deus. Saitama, filha da puta. Para de fazer isso. Nossa. O que que é isso? O que que... O que... Ah, nem pega as coisas que ele faz, mano. Caralho, Sukuna. Meu Deus. Tô broxando com esse Sukuna, velho. Faz alguma coisa. Opa. Opa. Ficou puto agora. Beleza. Tomou. Já era. Meu Deus do céu, velho. Ai, ai. Ele deu o bagulho de hit kill lá ainda, velho. Meu Deus do céu. O Saitama desgraça. Beleza. O carequinha aqui solou todo mundo aqui, né, mano. E na moral. Eu... Eu... Na moral, velho. Nossa, velho. Podia ter mais personagem aqui de Jujutsu pra gente fazer mais lutinha. Sei lá. Tipo a Nobara, o Fushiguro. Podia ter mais gente aqui, velho. E bom. Cês tão ligado que o Goku Super Saiyan 5 é tipo um dos mais fortes que tem aqui, né, mano. Então, mano. Sei lá. O Sukuna foi tão broxando que eu vou botar aqui o Saitama pra lutar contra o Goku Super Saiyan 5 aqui. Rapidão. Só pra gente ver quem que ganha, mano. Na moral. Na moral, bora lá, velho. Beleza. Vai começar aqui. Agora tem 5 anos de cutscene aqui, né, mano. De... Sei lá. De Goku transformando. Vai do 1. Aí o 2 agora. O 3. O 4. E o 5. Que nem existe, né, mano. Vai virar um Xelongzão. Um PNG na tela. Toma. Olha isso, velho. Meu Deus do céu. Na moral. Ele é muito forte. Eu quero muito que ele acaba com o Saitama. O Saitama agora vai pegar um cara do nível dele, hein, mano. Na moral. Vamos ver se esse cara é com a Tanque, então. Bora ver. Meu Deus. Não pegou. Meu Deus. O Saitama desviou, velho. Como que ele conseguiu? Ah, não é possível. Toma o Hit Kill, mano. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Que careca vagabundo, mano. Meu Deus, velho. Beleza, mano. Então esse daí foi o vídeo, velho. Vocês viram que esse carequinha do Saitama não tem como, velho. O cara é muito forte. Puta que pariu, velho. Ele deu o Hit Kill no Gojo, que é um dos mais fortes desse Mugen. E ele deu o Hit Kill no Goku Super Saiyajin 5, velho. Meu Deus do céu, mano. Que carequinha, mano. Você é louco, tio. Mas enfim, mano. Esse daí então foi o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado, né, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí. Muito obrigado se você assistiu até aqui, velho. E deixa o seu like aí, mano. Deixa o seu like aí que vai me ajudar demais. E se inscreve também no canal se você for novo, fechou? Tamo junto então. Até o próximo vídeo que é amanhã. Na moral, tô hypado pra postar vídeo todo dia aí, mano. Então espero vocês lá no vídeo de amanhã, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. E falou! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho